Então se você não prestar serviço a Deus, você vai prestar serviço ao seu cachorro, ao seu chefe, ao seu sistema de governo corrupto. De alguma forma você vai estar servindo a coisas que vão só te decepcionar na existência. Então o praupada fala, procure devoto. Se você entende que os seus instrumentos são bênçãos de Deus, que essa forma humana tenha a inteligência necessária para compreender o que é a vida espiritual, use isso para avançar espiritualmente. Não fique de bobeira contemplando o mundo material, querendo obter prazer, gozar a existência material e esquecendo completamente de Deus. Então no Bhagavad Gita, eu repito, como eu sempre falo, Krishna fala, você não precisa abandonar o mundo, você pode gozar o mundo moderadamente. Moderadamente você satisfaz os seus instrumentos, porque eles são mecanismos vivos por si só, mas tente usar a natureza material, os seus sentidos, para vivenciar Krishna dentro de você. Então, por exemplo, esse Bhagavad Gita aqui que eu estou na mão, ele é um objeto, entre aspas, que está presente aqui no mundo material, mas o devoto sabe que o Bhagavad Gita é a presença de Krishna, direta. Entendeu? Então você está olhando o quê? Você está usando o seu sentido de ver, de ler um objeto que aparentemente é material e está dentro da energia material, mas que na verdade é Krishna, manifesto diretamente para a gente, de uma forma absoluta. Absolutamente esse Bhagavad Gita é Krishna. E esse Bhagavad Gita é para ser colocado no altar, você pode adorar, é Krishna. Da mesma forma, o ouvido, você vai ouvir o santo nome de Deus. A sua boca, você vai cantar o nome de Deus e vai comer praçada. O toque, você vai tocar os devotos, a sua mão. Seus sentidos vão todos ser funcionais com objetos escolhidos dentro da natureza material que tenham relação com o divino. Então, isso é usar inteligentemente os objetos da natureza material que têm a ver com Krishna, com Deus e com a alma. Então, esse verso, ao mesmo tempo que ele tem uma conotação material, ele tem uma conotação espiritual. Porque você poderia falar assim, enquanto contempla os objetos de Deus, a pessoa desenvolve apego a eles. Está vendo? Você pode fazer na outra circunstância. Então, você tem que desenvolver apego pelas coisas, pelos objetos que são referenciais de avanço espiritual. Onde você vai se fixar divinamente nesse mundo de matéria e que, na verdade, esse mundo de matéria nada mais é do que também uma energia de Deus, de Krishna. Prabhupada continua falando, No mundo material, todos, incluindo o senhor Shiva e o senhor Brahma, sem mesmo precisar mencionar outros semideuses nos planetas celestiais, estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. Então, tem muita gente querendo abandonar o corpo material e ir para o reino dos semideuses, ou ir para aquilo que é chamado céu. Mas lá, imagina, o seu apego vai ser muito maior, porque lá é o reino das delícias, é o paraíso lá, imagina, tudo lá é bom. Mas está dentro do mundo material. Então, aqui, Prabhupada está dizendo que até o senhor Shiva e o senhor Brahma não estão libertos de gozar, de contemplar os objetos da natureza material de tão poderosa que é a influência dessa energia. Prabhupada continua dizendo, diz também que, a não ser que a pessoa se torne consciente de Krishna, ela vai viver nessa teia material, nesse labirinto, que você se perde. O labirinto é assim, você entra, mas você não sabe onde você vai sair, você vai ficar rodando, rodando, e nesse mundo material não tem saída. Você vai rodar, 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 e vai voltar para o mesmo lugar. É sempre assim. Mas se você é consciente de Krishna, você vai para cima do labirinto. Prabhupada continua dizendo, o senhor Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvart o agitou para o prazer sensual, ele concordou com a proposta, e em consequência, nasceu Kartikeya. aqui Prabhupada está dando exemplo do senhor Shiva, que é assim, é o ser mais elevado desse universo. Imagina, né? Tem pessoas que são orgulhosas, que falam assim, ah, eu não, eu não me iludo, eu sou devotão, né? Imagina o senhor Shiva, que está no... mais alto, na dimensão mais elevada desse universo, que é completamente consciente de Krishna, e que estava meditando, estava em meditação completa, e ao sentir a presença de Parvart, ele se agitou sensualmente, né? A luxúria se manifestou, aí nasceu Kartikeya, né? Esse é o primeiro exemplo que Prabhupada dá aqui, porque o Bhagavata, inclusive, ele mostra sempre exemplos supremos, para que a gente fique um pouco mais humilde, né? De vendo que... vendo que vários seres, assim, semideuses, estão totalmente presos a essa energia material, né? Presos aos sentidos, à escravidão dos sentidos. Depois, Prabhupada dá o exemplo, quando era um jovem devoto do senhor, Haridasa Takura foi igualmente tentado pela encarnação de Maia Devi, mas Haridasa passou facilmente no teste por causa da sua devoção imaculada pelo senhor Cristo. Então, Haridasa Takura, é dito que ele estava numa caverna, meditando, né? E estava cantando o santo nome. E quem apareceu para ele? Então, Haridasa Takura era, assim, um devoto, assim, majestoso de Krishna. E quem apareceu para ele? Maia Devi. Imagina, se você está... Cada um de nós, ou cada objeto, é uma manifestação de Maia Devi, de Maia, né? Imagina se ela se personifica numa pessoa na sua frente. Imagina a beleza que deve ser Maia. Se a gente, por cada pedacinho de Maia, a gente já perde Deus, imagina se toda a beleza de Maia reunida numa só pessoa aparecesse na sua frente. Muito louco, né? Você não ia conseguir... Você não ia conseguir resistir. E Haridasa Takura é um devoto de Krishna. Então, aqui, Prabhupada, ele está mostrando a magnanimidade de um devoto puro que estava cantando Hare Krishna e Maia Devi apareceu. E ele notou, assim, sabe? Ele notou, né? E falou assim, peraí, Maia Devi, senta um pouquinho, que depois eu vou te dar atenção que eu tenho que terminar minhas voltas. Ele cantava 300 mil voltas de japa por dia. E aí, ele começou a cantar, cantar, cantar. Aí Maia Devi, assim, poxa, mas e aí? E eu? E eu, tal. Ele disse, não, peraí, peraí, que eu estou acabando. E Maia foi ouvindo Haridasa Takura cantar o mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, né? Cantando, cantando. E no fim, o que aconteceu? Maia se rendeu a Haridasa Takura e não teve nenhuma tentação. Então, nesses dois exemplos, Prabhupada mostra que o senhor Shiva, apesar de ser o semideus mais elevado, ele caiu em tentação com Parvati, né? Mas o devoto que está cantando o santo nome de Deus, que está consciente de Krishna, mesmo que a personificação de Maia apareça diante dele, se realmente ele é sincero e está avançando, ela nunca vai conquistar. Pelo contrário, você vai conquistar a energia ilusória. Você vai derrotar Maia. Então, Krishna no Bhagavad Gita, ele promete isso, que se você está em mim, você está em Yoga Maia, não em Mahamaya. Yoga Maia é a potência interna de Krishna. E Mahamaya é a potência externa. Então, a Haridasa Takura é simplesmente a potência interna de Krishna é inconquistável. Maia não consegue se aproximar de um devoto que realmente está fixo na vida espiritual e que está contemplando o santo nome assim com toda a devoção. Cantando Hare Krishna o tempo todo. Um dia nós vamos chegar nesse ponto. Espero que sim. E mostrando o poder do santo nome de Deus. É imensurável. Você não pode compreender o que é cantar o santo nome de Deus. Porque toda energia material como Maia pode aparecer na sua frente e não vai cair na tentação. Se você realmente for um devoto de Krishna e estiver seguindo o processo com determinação e amor, você vai ver que vai ser muito fácil se libertar das garras materiais dos apegos. Os seus sentidos vão ficar purificados. e você vai cada vez mais ocupá-los certamente na vida devocional. Então o Bhagavad Gita faz toda essa proposta. Prabhupada continua dizendo conforme ilustra o verso acima mencionado de Sridha Munacharya um devoto sincero do Senhor evita todo o gozo dos sentidos materiais devido a seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. então vida material prazer material gozo material ele não deve ser reprimido você deve trocar de plataforma deve situar você deve se situar no prazer espiritual da companhia do Senhor só fazendo assim você pode mudar de plataforma não reprimindo ou achando que você pode controlar os seus sentidos por você mesmo ou acha que lendo uma escritura assim não é você tem que realmente se render a esse ser supremo que mora dentro do seu coração ou seja você pega a sua mente a sua mente os seus sentidos podem ser direcionados pra cima pra dentro ou ela pode ficar direcionado pra baixo ou pra fora entende a alma é que tem que fazer esse intercâmbio da mente quando a mente está pra cima conectado com o Senhor Supremo a mente se torna sua amiga e quando ela está pra baixo ela se torna sua inimiga então a mente é neutra depende de como você está dando funcionalidade pra ela na sua existência aí Prabhupada fala este é o segredo do sucesso deixar a mente na companhia do Senhor portanto quem não está em consciência de Krishna por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial com certeza acabará fracassando pois o menor pensamento de prazer dos sentidos hoje estará buscando satisfazer seus desejos Prabhupada está dizendo aqui que você pode ficar assim controlado por 10 anos mas aquele desejinho aquela luxuriazinha está lá dentro e quando surge aquela oportunidade assim já era todos esses 10 anos de devoto vão embora vão embora porque você ficou assim meio que só reprimindo o seu prazer mas você não canalizou ele para Deus então você vê muitos devotos depois de muitos anos no movimento cantando ele não fixou realmente a mente dele em Krishna mas ele seguiu o processo espiritual mais ou menos de uma forma mecânica como obrigação como ritual uma regulação ele não colocou o coração dele no processo então muita gente fica entusiasmada no começo entra na vida devocional e está até vira meio que fanático mas o coração dele está morto ele não colocou o coração e Krishna como é que você vai se relacionar com Deus sem ser por amor não é por conhecimento conhecimento é artificial é só um meio de você abrir seu coração mas se você não abre seu coração você fica preso aos seus sentidos e aí